Fraudes com próteses e órteses podem virar crime. Medida faz parte das ações que regulam o uso e o comércio dos implantes. E mais, divulgado o resultado da primeira chamada do SISUTEC, o Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Governo vai investir para manter empregos em empresas com dificuldades econômicas. A presidenta Dilma Rousseff viajou hoje para a cidade de Ufá, na Rússia, onde participa do encontro do BRICS, que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Fraudes na compra e no fornecimento de próteses e outros materiais médicos que podem ser implantados como um marca-passo, por exemplo, poderão ser classificados como crimes. É o que propõe um projeto de lei feito pelos Ministérios da Saúde e da Justiça, que vai ser encaminhado com urgência ao Congresso Nacional. Atualmente, o país tem cerca de 10 mil próteses e órteses registradas na Anvisa, que vão desde marca-passo até próteses mecânicas. Apenas em 2014, esse setor movimentou 4 bilhões de reais, o que representa 20% do comércio de produtos médicos. Com o projeto de lei, a ideia é punir quem tiver lucro ou vantagem ilícita na comercialização deste material. Trata-se de uma alteração no tipo de estelionato, usando a pena já existente, que é de 1 a 5 anos. Mas essa é uma proposta inicial, ainda será encaminhado pelo Ministério da Saúde, pelo Ministério da Justiça, à Casa Civil para um debate final e será encaminhado antes do recesso para o Congresso Nacional. Além da responsabilização penal, o governo também propõe padronizar nomenclaturas e criar o Registro Nacional de Implantes, que vai reunir informações técnicas e econômicas sobre as próteses, além de permitir o rastreamento dos produtos, da fabricação ao implante nos pacientes. De acordo com o Ministério da Saúde, a padronização vai facilitar a identificação de fraudes e regular os preços, já que uma mesma prótese, como a de joelho, por exemplo, pode custar até nove vezes mais, dependendo da região do país. Nós estamos com esse conjunto de medidas virando a página, quer dizer, tomando decisões estruturantes no campo da regulação sanitária, da regulação econômica, do padrão de uso para garantir segurança para os pacientes, isso é o mais importante de todo mundo, e o uso racional, mas também aprimorando a gestão do SUS e naturalmente tipificando, criminalizando as práticas lesivas e irregulares feitas na área de órteses e próteses. Regras que agilizam a importação do canabidiol começam a valer hoje. O paciente que fará uso da substância deve ser cadastrado junto à Anvisa e as informações renovadas todos os anos. A norma traz ainda cinco produtos à base de canabidiol que atendem aos requisitos e que já são adquiridos por pacientes aqui no Brasil. Eles representam cerca de 95% das importações até o momento. O regulamento completa as ações já tomadas pela agência para que os pacientes tenham acesso ao produto. Diminuir barreiras na hora da pessoa com deficiência exercer seus direitos. Essa é uma das metas do estatuto sancionado pela presidenta Dilma Rousseff. Com mais de 100 artigos, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência assegura direitos e traz avanços para quase 24% da população brasileira, que segundo o IBGE tem algum tipo de deficiência. Passa a ser considerado crime a discriminação contra a pessoa com deficiência. Quem praticar, incitar ou induzir essa discriminação está sujeito a pena de reclusão de 1 a 3 anos, além do pagamento de multa. E essa pena pode aumentar em um terço se a vítima estiver sob os cuidados do agressor. Nos programas habitacionais do governo, como Minha Casa Minha Vida, por exemplo, devem ser reservados 3% das unidades habitacionais para quem tem deficiência. Já em relação ao mercado de trabalho, o poder público deverá implementar serviços e programas para que a pessoa com deficiência possa ingressar, continuar ou retornar ao trabalho, com ações de habilitação e reabilitação profissional. Agora vai ter onde se apoiar quando houver descumprimento de leis, discriminação, quando a gente necessitar de algum benefício onde essa lei nos ampara. As empresas de táxi devem reservar 10% dos veículos acessíveis às pessoas com deficiência. Já as empresas locadoras de carros vão ter que oferecer um veículo adaptado a cada 20 existentes na empresa. Outro destaque da nova lei é o direito de usar o FGTS para aquisição de órteses e próteses. A lei também prevê a adoção de recursos de acessibilidade, como a língua brasileira de sinais, Libras. Na transmissão dos pronunciamentos do presidente da República, além de acessibilidade obrigatória nas páginas da internet de empresas com sede ou representação comercial no país e por órgãos de governo. De acordo com o Estatuto, o poder público deve garantir à pessoa com deficiência todos os direitos políticos e a oportunidade de exercer esses direitos em igualdade de condições com as demais pessoas. Foi divulgado hoje o resultado da primeira chamada do SISUTEC, o Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica. A segunda chamada vai ser feita no dia 14 de julho e o início das aulas será entre os dias 3 e 31 de agosto. Este ano, o SISUTEC oferece mais de 83 mil vagas. Mais informações em sisutec.mec.gov.br. Para incentivar a permanência dos trabalhadores em empresas que se encontram em dificuldades financeiras, foi lançado o programa de proteção ao emprego. A iniciativa vale para todos os setores da economia e as empresas têm até o dia 31 de dezembro deste ano para aderir ao programa. O programa de proteção ao emprego funciona assim. As empresas com dificuldades financeiras podem reduzir de forma temporária a jornada de trabalho e o salário dos trabalhadores em até 30%. O governo vai complementar metade da perda salarial do trabalhador até o limite máximo de R$ 900. Um trabalhador, por exemplo, que recebe R$ 2.500 de salário por mês e entra no programa, passará a receber R$ 2.125, sendo que R$ 1.759 pagos pelo empregador e R$ 375 pagos pelo governo federal com recursos do FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador. É um modelo muito mais inteligente porque ele dá mais qualidade ao custeio da máquina pública, porque ele está gastando, o governo custeia o trabalhador empregado e não ele já desempregado. Portanto, como o ministro disse, há um gasto com muito mais qualidade e um retorno econômico muito mais importante para o país e para os trabalhadores. Segundo, que também incentiva a negociação coletiva, incentiva o diálogo e entendimento em períodos difíceis como esse que nós estamos vivendo. Além de evitar o gasto com demissões, as empresas com dificuldades financeiras vão ter uma economia de 27% nos salários pagos e nas contribuições recolhidas à Previdência Social e ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Esse instrumento está sendo colocado, na minha visão, no momento adequado, na medida adequada, para que possamos, junto com outros programas já lançados pelo governo federal, caminharmos para uma normalidade da economia brasileira. Mas para entrar no programa de proteção ao emprego, duas condições são exigidas das empresas. Elas devem firmar um acordo coletivo com os empregados e os sindicatos, além de comprovar a dificuldade econômica e financeira do negócio. As empresas com dificuldades financeiras têm até 31 de dezembro deste ano para entrar no programa de proteção ao emprego. Podem permanecer por seis meses e, caso necessário, ampliar a permanência por mais seis meses. Durante a adesão, não podem ocorrer demissões. Já quando as empresas deixarem o programa, elas têm de garantir o vínculo com o empregado por um tempo. Se ficarem no programa por 180 dias, por exemplo, devem manter o emprego dos funcionários por este mesmo período, além de mais dois meses extras. Primeiro, os empregos estão mantidos numa situação de crise momentânea. Segundo, as empresas podem preservar um trabalhador qualificado e rapidamente retomar o seu nível de produção na medida em que a economia volte a crescer. E terceiro, interessa ao governo preservar o nível de emprego e todas as contribuições previdenciárias, inclusive do fundo de garantia, serão mantidas. O trabalhador mantém os seus direitos trabalhistas, a sua contribuição previdenciária e o seu fundo de garantia. Nós vamos agora conversar com o repórter Paulo Lassalvia, que esteve na tarde de hoje com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Miguel Rosseto. Paulo Lassalvia, uma boa noite para você. Bom, ainda sobre o programa de proteção ao emprego, como o governo vai definir critérios para uma empresa participar do programa? Boa noite, Aline, a todos que nos assistem na TV NBR. O governo vai ter 15 dias para fazer isso. Neste período, um comitê interministerial, formado por vários ministérios, vai definir quais são esses critérios econômico e financeiro. Nesta terça-feira, eu conversei com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Miguel Rosseto, aqui no Palácio do Planalto, e ele me disse que dois critérios são básicos para essa definição. A queda nas vendas e na produção. Agora, Paulo, e esses critérios, eles valem para quais setores da economia? Bom, Aline, conforme essa conversa que eu tive com o ministro Miguel Rosseto, vale para todos os setores da economia que estejam passando por uma momentânea dificuldade econômica e financeira. Até porque esses dois critérios, como por exemplo, as vendas e a produção, podem ser utilizados para medir qualquer atividade econômica, seja no comércio, no setor de serviços ou na indústria. Paulo, agora sobre o programa de proteção a emprego, ele já está valendo? Sim, Aline, ele já está valendo, até porque o programa de proteção a emprego foi criado por meio de uma medida provisória editada pela presidenta Dilma Rousseff. E assim que uma medida provisória é editada pela presidenta Dilma Rousseff, ela tem força de lei. Mas também por conta disso, a medida provisória precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional num prazo de quatro meses, se não perde a validade. Agora, Aline, nessa conversa que eu tive com o ministro Miguel Rosseto, ele já me adiantou que várias empresas, desde ontem, quando foi editada a medida provisória pela presidenta Dilma Rousseff, manifestaram interesse em participar do programa de proteção ao emprego. Voltamos com você no estúdio, Aline. Tá ok, Paulo Lassalva. Muito obrigada pelas informações ao vivo. Oito estados vão receber unidades móveis de atendimento do Ministério do Trabalho. Os veículos vão ampliar o serviço prestado pelas agências do trabalhador no Amapá, Bahia, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Santa Catarina e São Paulo. As unidades vão atender, em especial, trabalhadores que vivem longe dos centros urbanos e que não têm acesso direto aos postos de atendimento. O município baiano de Feira de Santana recebeu hoje 932 moradias do programa Minha Casa Minha Vida. Mais de 3.700 pessoas foram atendidas com as novas unidades habitacionais. O Ministério das Cidades investiu cerca de 60 milhões de reais na construção dos conjuntos habitacionais. Em todo o país, mais de 3.800.000 moradias do Minha Casa Minha Vida já foram contratadas e 2.100.000 entregues. A presidenta Dilma Rousseff viajou hoje para a cidade de Ufar, na Rússia. Ela vai participar da sétima cúpula dos BRICS, grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A reunião deste ano marca a implementação da primeira instituição do grupo, o novo Banco de Desenvolvimento. A cidade de Ufar, na Rússia, tem cerca de 1 milhão de habitantes com uma economia baseada na indústria. Fica a mais de mil quilômetros da capital Moscou, já perto da fronteira da Europa com a Ásia. É aqui que acontece a sétima cúpula dos BRICS, o grupo formado hoje por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A presidenta Dilma Rousseff está a caminho de Ufar para participar da série de encontros que acontece nesta quarta e quinta-feira. A cúpula de Ufar acontece em um momento de aprofundamento das relações dos BRICS. Isso porque começa a sair do papel a primeira instituição do grupo, o novo Banco de Desenvolvimento, que vai financiar projetos de infraestrutura e de desenvolvimento sustentável em países emergentes, de forma a complementar a outras instituições financeiras internacionais. Também entra em vigor em breve o arranjo contingente, uma espécie de reserva de 100 bilhões de dólares, ao qual os países poderão recorrer em momentos de dificuldade. Questões organizacionais já estão sendo tratadas. Nós vamos ter aqui, na Rússia mesmo, algumas providências de ordem prática para que as instituições se tornem plenamente operacionais dentro do curto prazo. É nesse prédio que acontecem os encontros, que vão ter como resultado uma declaração de Ufar e um plano de ação para aumentar a cooperação. Ainda um documento sendo elaborado, independente da cúpula, sobre a estratégia econômica dos BRICS para o futuro. Como todas as cúpulas anteriores, o sentido desta é promover o diálogo, né? Constante diálogo, diálogo que vai se aprofundando entre os chefes de Estado dos países-membros do BRICS, procurando avançar na cooperação, na coordenação, especificamente nessa área financeira e também nos grandes temas da governança internacional. A origem dos BRICS foi em 2006, inicialmente sem a África do Sul, que passou a fazer parte do grupo em 2013. A primeira cúpula aconteceu em 2009. Desde então, os líderes se reúnem anualmente. As ações desenvolvidas em conjunto já abrangem cerca de 30 áreas, como agricultura, ciência e tecnologia e segurança da internet. Os cinco países dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, têm uma população de mais de 3 bilhões de pessoas. Mais de um quarto do território da Terra fica nesses países, que juntos registraram um produto interno bruto, que é o conjunto de riquezas produzidas num período de quase 17 trilhões de dólares em 2014. O Brasil se soma a África do Sul, a Rússia, a Índia, a China, em busca de mudar a relação de força no sistema internacional. Por quê? Porque com a crise de 2008, nós estamos assistindo uma desconcentração, um impulso a mais na desconcentração do poder no mundo. O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, foi nomeado pela presidenta Dilma Rousseff para exercer a função de governador do novo Banco de Desenvolvimento, criado pelo BRICS. O presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, será o governador suplente. E hoje, em reunião no gabinete da vice-presidência da República, líderes e dirigentes de partidos da base aliada assinaram uma nota de apoio à presidenta Dilma Rousseff. De acordo com o vice-presidente, Michel Temer anota, reforça a união da base aliada. Muitas vezes aparece uma ou outra informação, segundo a qual o partido tal está descontente, o partido qual está descontente. Então, o que eles decidiram foi exatamente revelar essa unidade. Para revelar a unidade, eles resolveram escrever. Lá se diz, verba, volat, scripta, money. Quer dizer, as palavras ruam, o escrito se mantém. Foi isso que eles fizeram. Foi sancionada hoje a lei que torna crime hediondo o assassinato de policiais civis, militares, rodoviários e federais, além de integrantes das Forças Armadas, Força Nacional de Segurança Pública e agentes do sistema prisional. A lei vale para os servidores que estejam no exercício da função ou em decorrência dela. O crime hediondo deixa a punição mais severa. A pena vai de 12 a 30 anos de prisão. O terço da lei ainda torna crime hediondo o assassinato de parentes desses profissionais. Investimento que vale ouro, prata ou bronze. Atletas brasileiros que vão participar das Olimpíadas no Rio de Janeiro em 2016 e dos Jogos Pan-Americanos de Toronto, no Canadá, contam com o apoio do programa Bolsa Atleta. A rotina é puxada. Cinco horas por dia de treino. A meta? Uma medalha nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, no Canadá. Eu treino de seis a sete da manhã, treino físico. Aí eu vou para a aula, volto, saio. De meio dia a um eu faço o treinamento físico. Aí eu venho para cá, geralmente a gente começa aí umas três e meia e vai até as seis o treino de Karatê. O brasiliense Wellington, de 24 anos, já coleciona diversos títulos de Karatê no currículo. Foi bronze no Pan-Americano do México em 2011, campeão do Pan-Americano de Karatê deste ano, e ouro no Sul-Americano do ano passado. Desde 2008, recebe o Bolsa Atleta do governo federal. O Bolsa Atleta vem para somar, né? É uma ferramenta hoje muito importante para a gente poder continuar treinando e seguindo. Além de Wellington, outros 589 atletas já foram selecionados para participar dos Jogos Pan-Americanos. Mais de 71% dos atletas brasileiros convocados recebem recursos do Bolsa Atleta. 333 bolsistas são da categoria nacional, internacional e olímpica. Os outros 84 recebem o Bolsa Pódio, a categoria mais alta. As inscrições para o programa são abertas no primeiro semestre de cada ano, para aqueles que se destacam entre os primeiros do país em seu esporte. O Wellington recebe o Bolsa Atleta na categoria internacional, a maior para esportes não olímpicos. Já as modalidades olímpicas recebem incentivos maiores, como o Bolsa Pódio. Essa categoria foi criada especificamente para os atletas com chance de medalha nas Olimpíadas do Rio de Janeiro de 2016. O coordenador-geral do Bolsa Atleta explica que o Ministério do Esporte acompanha de perto os resultados das provas disputadas pelos bolsistas e espera bom desempenho dos atletas no Pan-Americano de Toronto e nas Olimpíadas de 2016. Para nós, a maior prestação de contas desse atleta é o resultado dele, é a manutenção dele dentro do esporte, é que ele, na hora de optar entre trabalhar ou permanecer no esporte, que ele tem essa opção. Então, o programa vem para auxiliá-lo nesse sentido. Então, para a gente é uma felicidade imensa saber que esse investimento está sendo bem feito, está sendo aplicado da forma que deve ser aplicado e o resultado dele é a maior comprovação de tudo isso. O Elton espera corresponder às expectativas e trazer o ouro para casa. Para mim, é muita alegria trazer esse título para cá, para a academia, para a cidade, para a minha família. E para o Brasil? Para o Brasil também. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto